Corpo e Alma está de volta e hoje estamos conversando com Oswaldo Moretti, que é designer de joias, bijuterias. Tem diferença no que você, assim, no ato de imaginar, de confeccionar uma peça, quando é joia, quando é bijuteria, ou no tipo de pessoa que escolhe, sem ser a questão financeira, obviamente, né? Sim, quanto a pessoa que escolhe, tem diferença. Para mim, criar, eu não tenho dificuldade, tanto faz ser ouro, como metal, menos nobre, não sei te explicar, mas eu consigo ver a peça terminada. Certo. Você vai riscar num papel, você não precisa saber desenhar, você vai riscar e eu consigo captar o que você quer. Então, eu consigo imaginar essa peça pronta. O único fator que tem é o que você falou, o valor financeiro. Quando você quer fazer em ouro, você agrega um valor muito maior. Agora, tem umas peças assim, Oswaldo, que nunca saem de moda, né? Por exemplo, argola para mulheres. Mulheres que nunca põem uma argola na orelha e outras não conseguem se ver ser uma argola de preferência grande. Pela sua experiência, o que isso revela? Uma alma cigana naquela mulher? Pode ser. Pode ser. Inclusive, tem mulheres que adoram usar umas argolas enormes. É. Então, o que isso quer dizer? Eu acho, eu não sei, mas assim, é uma coisa que não sai de moda. Entra ano, sai ano, as argolas estão ali. E o que que fica? A argola dá uma sensualidade para a mulher? Eu acho bonito. Eu acho. Inclusive, tem uns formatos diferentes que transmitem uma coisa legal. Eu gosto muito de argola. Eu estou fazendo o maior charme aqui com o anel. Por favor, divulgue. Agora, tem assim, você indicaria determinados formatos para determinadas ocasiões, por exemplo, para uma entrevista de emprego. Fica bem usar argolas? Tem que ser uma coisa discreta. A pessoa não pode... O que ela está usando não pode chamar a atenção. Nenhuma entrevista é ela que tem que aparecer. Ela tem que ir mais discreta possível. Usar um anel sim... Não, não simples. Que não chame, ela não pode ostentar. Se não, dá uma impressão meio errada. Aliás, você falou... Eu estou falando muito de brincos, sal de argolas, mas tem os colares também, né? Há mulheres que preferem os colares grandes, estão sempre usando colares compridos. E outra, só uma gargantilha realmente assim, discreta, inclusive. Qual é a diferença de uma mulher para outra e o que transmite? É... Muita personalidade. O colar comprido dá uma personalidade? Para mostrar poder é legal? O comprido. Autoconfiança. O grande. Também sinônimo de autoconfiança? Também. A mulher, ela se sente poderosa. Quando ela usa uma coisa grande, porque dá impacto. Quer dizer, além de ser uma mulher bonita, está bem vestida, ela está com uma coisa que vai chamar a atenção também. Então, ela se sente muito poderosa. Tem aquela que não quer chamar a atenção, vai usar uma coisa discreta, pequena. Ela quer chamar a atenção por outro motivo, não por aquele. Ou ela quer transmitir essa ideia, ela quer que as pessoas a vejam como alguém discreta, delicada. Com certeza. Quer dizer, a gente passa uma mensagem para os outros por meio da bijuteria que a gente está usando. Daquilo que você está usando, você resumiu tudo. Aquilo que você está usando, você transmite uma coisa. Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu entendo que ela quer transmitir uma coisa boa. Então, ela passa a alma dela. Isso. Ela passa a alma dela. A alma da gente, a gente está sempre passando por meio de tudo. Você precisa prestar atenção, né? É o que você calça, é o cabelo que você usa, é a bijuteria que você tem. A maquiagem. Isso. Está revelando a sua alma para os outros. Agora, eu queria falar desse seu trabalho que é belíssimo. Não sei como que a gente vai mostrar aqui. Vamos mostrando cada peça. Ok. Assim. Fica bom assim. Olha, gente, que trabalho lindo. É um lenço de seda. Um lenço de seda. E este material, Osvaldo? Ele é um metal não nobre, que nós usamos para a confecção de bijuteria. Enquanto você fala, eu vou mostrando outros, tá? Ok. A pedra, ela se chama fuzim, que vem de fusão. Isso é um vidro derretido, que eu cortei no formato que eu queria, pintei. Ele foi ao forno, a 850 graus. A essa temperatura, a tinta se funde ao vidro, formando esse lindo trabalho. Um detalhe, todos os nossos trabalhos são em forma de sanduíche. A tinta está no meio de dois vidros. Essa tinta não vai sair nunca. Olha só, não vai sair nunca essa tinta. E a mesma técnica empregada nos anéis, né? Sim. Ah, eu vou até colocar assim, acho que fica mais fácil. A gente já consegue visualizar alguns aqui. Deixa eu só acrescentar. Gente, dá uma olhada nisso. Uma coisa importante. Olha. Esse nosso trabalho é feito com vidro reciclado. Ah, que bacana. Tem essa preocupação ambiental, que é fundamental. Com certeza. Nossos dias. Agora, o que eu vi também é que existe uma versatilidade incrível no uso dessas peças, que é outra coisa que mulher adora, né? Não se repetir. Tudo bem, vai repetir a peça, mas de formas tão diferentes. Vamos chamar a Cristina de novo? Então, você pode usar o colar de até sete maneiras. E junto ele vem um manualzinho com as sete dicas de uso, tá? Você pode usar longo, pode usar com um lacinho atrás, pode usar no frio como um cachecol e pode também cruzar atrás e voltar pra frente. Mas junto, como ele vem um manualzinho com sete dicas de uso, você chega em casa e não esquece como é que usa tudo isso. Pode deixar soltinho ou pode torcer ela agora, primavera, verão. Pronto. Mudei todo o meu look. Bárbaro, não! Mas a gente vai falar muito mais e mostrar também. Fica conosco. Corpo e Alma já volta.